Fala pessoal do Youtuber, eu sou o Murilo Leal e hoje eu vou jogar um joguinho que eu jogava em alguns meses atrás. Voltamos a jogar esse jogo, Burstros. Vamos ver o que tem aí na loja. Especial? Sim. E eu vou abrir. Então gente, eu vou iniciar o jogo aqui. Opa. Fez uma ideia da água do Penny, olha. Fez uma ideia da água do Penny. Ali, olha. Eu vou selecionar esse 8-bit aqui que eu já falei ontem. 8-bits. Acho que eu não sei. Mas eu vou jogar o modo sozinho. Vamos começar o jogo, então. Vamos começar o jogo, então. Eu não vou atacar esse baú, não. Pra não... Pra não... Sabe? Vou matar esse é o primo. Não vou atacar o jogo. Não vou atacar o jogo, não. Não vou empatear. Não vou atacar. O que é isso? E ganhei E eu ganhei Vou tentar os cromáticos Deixa eu ver o que que tem Depois aí eu vou Desbloquear o Gus O B O cara Esse cara aqui não era o Deixa eu ver Isso aí Vou desbloquear o Leon O Leon Esse nome do Blarrow épico Me lembra muito do Da Rede Leon A emissora do Wilm The Place Tá bom Eu vou Eu vou escolher Muitos meses atrás Eu acho Então há um ano Nunca mais usei ele novamente Depois desses meses atrás Mas ok Ha ha Beaten by a boxing botnist Sim Lá 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 Estou na verdade Fns que eu vou jogar Você tem me de novo Faltou-me pela sua história Eu posso apanhar Eu vou ficar com você A luta da minha vida tá aqui Sai daqui Com a atri Livre me alone Bot me for the win Vigil Vou jogar de novo. Peraí, quantos tem? Ah, tá. O combate sozinho e o futebol. Nesse jogo. O combate sozinho e o futebol. Nossa, eu vou jogar de novo. Cadê? Aqui. Mas agora é... Gente, dá like nesse vídeo quem está assistindo. Ok? Uh, 5% discount on selected items. Cone. Uh, you know, take it all in your mind. All sales are final. Ninguém bota a cabela. Cadê? Get out of my shop! GOLSE. Oh, okay. Ah, haha. Será que agora eu vou ter... Ó, expaiou. Ih, vou ter que amargar um gol de novo. Ganhei. Ganhei. Pronto. Então, gente, isso daí foi o vídeo. Joguei as Brawl Stars novamente, espero que tenham gostado. Dá um like nesse vídeo que é que você tá assistindo e falou.